Boa tarde, meu nome é Samanta, sou proprietária da Ótica Cidade. Graças a Deus a gente tem o Abner todo sábado aqui, nos protetijando com músicas maravilhosas. E jamais eu iria reclamar de um talento tão grande como esse, como eu tenho certeza que muitos lojistas aqui também não reclamaram. Então eu acho que essa Fabiana está totalmente equivocada. Não atrapalhei nada, a gente até gosta do som. Acompanho o Abner todo fim de semana, nunca teve reclamação, a gente sempre gostou muito da música dele e eu tenho certeza que essa Fabiana está muito equivocada. Essa situação que nós estamos vivendo é ótima, que é para o povo tirar essa tristeza que nós estamos passando, certo? Não atrapalhei nada, é um som agradável, certo? Não tem aglomeração nenhuma, o outro para, para distante um do outro. E eu tenho táxi aqui, me chamo Pedro Salvador Romano, e vou em qualquer lugar para defender a permanência dele. Apesar que eles não têm, isso não tem que ter autorização nenhuma, é lei, né?